Olá, hoje nós vamos trabalhar os acordes nas 12 tonalidades, sempre acordes maiores. Nós começamos os primeiros vídeos falando sobre acordes de Dó maior. Aqui é formado, mata Dó, uma terça acima do Dó que é o Mi e uma terça acima do Mi que é o Sol. Dó, Mi, Sol. Então formando o acorde de Dó maior. Nós fazemos ele dessa forma, ok? Hoje nós vamos seguir o ciclo das quintas. Se nós olharmos o ciclo das quintas, que nós vimos já, se você não viu o vídeo anterior, é interessante dar uma olhada. Nós temos o acorde de Dó que vai ser formado em cima da armadura de escala de Dó, não tem nenhum acidente. O acorde de Sol maior vai ser formado em cima da armadura de clave de Sol maior, que tem o Fá sustenido como acidente. segundo acorde que nós vamos fazer é o acorde de Sol maior. que vai começar com a nota Sol. Vamos fazer uma oitava acima para ficar mais fácil de visualizar. uma terça acima do Sol nós temos o Si e uma terça acima do Si nós temos o Ré. Então este é o acorde de Sol maior cifrado pela nota G. Como fica o acorde de Sol maior no teclado, nós temos o Sol, Si e Ré, esse é o acorde de Sol maior. Nosso segundo, nosso terceiro acorde é o acorde de Ré maior. Vamos dar uma olhadinha no ciclo das quintas, na armadura de clave de Ré maior nós temos dois sustenidos que é o Fá sustenido e o Dó sustenido. Então nós temos o Ré, uma terça acima o Fá, mas aqui o Fá é sustenido, então uma terça acima nós temos o Lá. Como fica este acorde? Ré, Fá sustenido, Lá, acorde de Ré maior. Cifrado pela nota D. Próxima armadura de clave, três sustenidos, armadura de clave do Lá maior, Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido. Nós temos o Lá, melhor fazer aqui para ficar mais fácil, Lá, uma terça acima nós temos o Dó, mas nessa armadura de clave ele é sustenido, uma terça acima nós temos o Mi. Então, Lá, Dó sustenido, Mi, como vai ficar? Lá, Dó sustenido, Mi, acorde de Lá maior. A próxima armadura de clave nós temos quatro sustenidos. Quatro sustenido e armadura de clave de Mi maior, onde o Fá é sustenido, Dó sustenido, o Sol é sustenido e o Ré sustenido. Então nós começamos com a nota Fá, e vamos fazer, desculpa, começamos com a nota Mi, vamos fazer o acorde de Mi maior. Uma terça acima é o Sol, nesse caso ele é sustenido, porque aqui na armadura de clave o Sol é sustenido, mais uma terça nós temos o Si. Vamos colocar aqui o nome, a cifra desse acorde que é o Lá maior, e aqui é o Mi maior. Como fica o Mi maior no teclado, nós temos então Mi, Sol sustenido, Si. Mi, Sol sustenido, Si. Esse é o acorde de Mi maior. Seguindo, nós temos então a armadura de clave com cinco sustenidos. qual será ela? A armadura de clave. Um cinco sustenido é o Si maior, a armadura do Si maior. Onde nesse caso, nós temos o Fá sustenido, o Dó sustenido, o Sol sustenido, o Ré sustenido e o Lá sustenido. Então vamos montar o acorde de Si maior, começando então com a nota Si. Aqui, uma terça acima nós temos o Ré, uma terça acima nós temos o Fá. O Si é natural, o Ré é sustenido, o Ré é sustenido e o Fá também é sustenido. Então esse aqui é o acorde de Si maior. Como que ele fica no teclado. Nós temos aqui o acorde de Si maior. Vamos fazer aqui, Si, Ré sustenido e Fá sustenido. Ok? Agora vamos ver qual que é a próxima armadura de clave. A próxima armadura de clave são dois, quatro, seis sustenidos ou seis bemóis. É onde elas se cruzam. Então essa armadura de clave é o mesmo acorde. Ele vai ser o acorde, nós vamos fazer aqui o acorde de Fá sustenido e na sequência fazemos o acorde de Sol bemol. A gente vai fazer os acordes com memóis e nós vamos perceber que eles são homofônicos, tem o mesmo som. Então aqui nós vamos começar com a nota Fá. Só que aqui ele é sustenido. Uma terça nós temos o Lá, também sustenido. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá sustenido. E uma terça nós temos o Dó, que também é sustenido. Então esse é o acorde de Fá sustenido maior. Como fica o acorde de Fá sustenido maior no teclado. Nós temos o Fá sustenido, Dó sustenido e Dó sustenido. Esse é o acorde de Fá sustenido maior. Fá sustenido.